Olha aqui, viu o que ele inventou? Não. Não dá, não dá, não dá. Mandaram romper o contrato dele. O cara ficou valendo dois dias, que ia macetar o Rafa e o Donaire no treino. Chegou na hora do jogo, jogador cara fez o que? Meteu a contusão. Contudido o jogador cara, o departamento médico. Pra cagar isso aí. Valerro, gente. Chega no dia de treinar, você machuca? Essa hoje, hoje eu tenho desculpa, eu machuquei mesmo. Não machuquei? Eu não vi, eu não vi. Eu não vi, não sei. Você viu? Não sei de nada. Sabe o que o campeão falou ontem? Perderam os meus amigos. E aí? Bora? Vai treinar? Sobe pra mim, né? Pode chegar, você vai machucar também. Já requei o treino pra você? Alguma vez? Jamais. Donaire vai, vai. Donaire vai. Donaire nunca veio com faixinha, não. Agora fala só, Glenn. Ontem, gente, uma aventura aí, tentar matar o Vitor Porto, só me machuquei. O Vitor Porto matou, então. Ah, fraco. Deu sorte, hein? Deu sorte. Ia quebrar o baiano. O Donaire fica aqui duas séries segurando 30 segundos na barra pra dar um conforto na cápsula articular e aí a gente já vai dando um espaçamento nas vértebras também. Como a gente vai treinar costas, o Donaire que tem muita mobilidade, né? Parece uma tartaruga. Se não der uma soltada, assim, acaba atrapalhando mais aí no treino. Então, é necessário pro Donaire, pro Rafa, que são pessoas mais pesadas com pouca mobilidade articular. Caraca, o Capial, ele tem um tênis pra cada vídeo que ele grava. É, o cara é Nickerhead. A gente não rapa, né? A gente não precisa ter dinheiro, a gente não tem os amigos que tem. Exatamente, cara. Tem amigo rico é a melhor coisa que tem. É a melhor coisa. Você tem as coisas, você não dá. Exatamente. Nossa. A gente vai, como, soltar um pouquinho o piso, do Donaire aqui. Tá bem travado. Porque no treino de costas, a gente também precisa soltar um pouquinho o quadril. Principalmente se a gente for fazer remada. Ô, Gui, eu acho que o Capial aprendeu isso no crossfit, ó. Eu juro que ele fez pro crossfit. Você não fez crossfit, Capial? Será que é pra ti mesmo? É, aí. Vamos lá. Deixa que eu fico dentro dos meios, tá sério. Vai melhorar o treino dos outros polefielders. E aí, Rafa, você vai quando pra gringa? Terça-feira, tamo partindo. Terça? Último treino aqui no Brasil. Treino de despedida? De despedida. De despedida, ou inventa lesão, ou tá travado, já falou que tá cansado. É a idade. E daqui a pouco o Gui tem que ir embora. só do isqueiro. Aí, não, mas tem que tomar cuidado com isso aqui, te apertar. É, senão estoura, não é sacou. Você é meu saco, caralho. As pole, viciar o saco, você tá furtido, então. Você tá furtido. E aí? Oi. Ó, Donário. Ó, você tá bem? Donário. Tá bem, meu irmão. Ó, Rafa faz toda semana. Ah, fica ansa. Esse lado que é chato. É, eu perguntei um pouquinho mais. Ó. Isso aqui, filho. Eu nem sei como tá assim hoje. Tá soltinho, então. Tá soltinho. É, jogador. É. Jogador titular, né? Não é os caras que metem aí. Não é, deixa. É o meu vídeo inteiro. É uma série, uma série do campeão ou até minha. Vigar isso vai ser hoje. Uma pancada na mão. Vamos treinar sério. O Rafa agora vai para os Estados Unidos. Tá lá com o Flex. Então, o foco total. 11 semanas para o Arnold Classic Brasil. Então, quero ver o sucesso do Rafa e o Donário conquistar o Procada esse ano. Então, vamos unir cada vez mais e sumar que a gente tá aí pra isso. Passar a experiência e juntos vamos fazer um trabalho único. 2022. Darkness Integral Medica. Bora. Olha esse vídeo que apareceu aqui. Arnold 2019. Peraí que tá pegando as dúvidas Caralho, você... Lembra tio? Olha o que apareceu aqui pra mim Ó... Tá louco Olha aí, Rudi Cuclo 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 Se você tivesse uma oportunidade De treinar em Las Vegas Lá na Dragon Player Flex, Jay, toda a galera lá Brandão Açucar pra você Ou ir pra Europa Uma garagem Treinar com quem mesmo tio? Poxa Conta a história aí Não lembro de problema Ó, esses caras... Esses caras causadas Esses caras causadas Pessoal Vamos fazer os três Vamos fazer os três O Raio, Vegas e Europa Os dois valem a pena Os dois valem a pena É aprendizado pra caralho É que eu não posso perder piada, né? É que não virou piada É que não virou piada Porque o Rudy... Tá ligado, né? Não virou piada ali O Rudy, ó... Tá... Em cima do... Jogador caro tá ficando um jogador barato Jogador caro tá em desconto Começando aqui o treino Numa puxada frontal Com Donaire e Rafael Começamos ali fazendo dois warm ups Que seria o aquecimento Com as cargas bem leves E agora a gente vai procurando mais ou menos a carga Que eles vão finalizar o movimento Seriam os Feeder Sets As fases de preparatórias Procurando a carga Então se ele fez o warm up O aquecimento com 30kg E ele vai fazer as últimas séries com 70kg A gente tem que ir progredindo Degrau por degrau Até chegar nessa carga Pra que ele consiga fazer com excelência Vou fazer aqui isso, tá bom, né? Quatro Um Dois Três Quatro Ó Você vê que O Donaire Ele não tenta dar mobilidade Assim Ele precisa jogar aqui Mas por quê? Acredito que ele tem um peitoral menor Muito encurtado Que dificulta Ele Se encaixar mais Deixar o peito mais A amostra Que a gente fala Vai tá aí, né? Bateu Vai tá aí, né? Bateu Já viu o tartarulê? Então às vezes a pessoa não consegue evoluir costas Por causa do peito Exato Exato Por causa de outro exercício Outra musculatura que às vezes tá travada Não deixando você trabalhar bem aquela parte que você precisa Quanto tempo já sem pisar no palco, Dono? Dois anos Dois anos? Dois anos sem pisar no palco E você teve a grandissíssima ideia de pisar no palco com seu filho na Bahia Esse é o maior desafio É Entendeu? Esse é o maior desafio Porque muita gente usa Qualquer desculpa Qualquer probleminha como desculpa Ou qualquer momento como desculpa Então a bênção na minha vida Ter um filho Então você imagina Quero tá fazendo o que eu amo fazer É isso aí Melhor forma da minha vida, gente Você vai ver É, é Dois Boa, Dono Quatro Boa Segura aí, Rui Segura aí Boa 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 Faz uns três anos que ele não fazia a terra Aí ele mandou fazer não Ô, corrija aí Duzentos e trinta quilos na terra Você é doente? Você é doente? Eu lembro disso aí Mano, como assim? Ah, coloquei lá, foi indo ou fui fazendo? Foi indo ou fui fazendo? Foi indo ou fui fazendo? Pior que não deu mais Eu queria que você usasse o shortinho tipo do Sardinha ali ó O dinheiro ia ficar tão legal Você não vai ver A gente precisa mandar uma aposta pro Dona Aire A gente tem que usar esse shortinho Nossa, pode querer A gente precisa fazer uma aposta, né? Verdade Mas daí se eu ganhar o que você vai usar? Ele usa um shortinho Com o Rafa Ok, ok O que? Vamos usar os Darks Quem perdeu a aposta de vocês aí Vai usar um short do Sardinha branco E aí Sarda, o que você acha? O que você acha do Sarda? Tô quieto, eu juro Tô fazendo homenagem pro cara Olha que lindo Fiz dois short pra ele empurrar na hora O cara vai me falar da minha irmã Tinha pra sair Uuuuuh, que bonito Fica a verdade Deixa mais Sol Marca 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 Vamos rolar! Mais 3! Vamos rolar! Vamos rolar! Vamos rolar! Vamos rolar! Tá emocionado! Eita porra! Vira um pouquinho! Vocês já estão atrás de cima das suas veias? Sim! Vocês mesmo? É? Na hora sim, na hora que eu posso abrir, que tem sangue agora! Em cima! Quando eu ficar frango, posso forçar de novo e não tá aparecendo, né? Ficar frango, essa tatuagem vai ficar murcha! Vai ficar murcha? Esmaga a lata! Tem força! Bora! Tem força! Bora! Embaixo! Vamos rolar! É mais! Mais! Dois! Mais outra! Bora, Dona! Ai, caralho! Gravei! 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 Nossa! Era quando o Victor era treinador da Smart Fit! Porra! Era diferencial! Porra! Esmite era top! 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 Chegou agora, rapaz! Veio da nossa! Caramba! Caramba! No vídeo também! Começou lá na física! Viu, né? Era o famoso respeita a minha história! O primeiro vídeo que a gente gravou foi na Buff! Nossa! Verdade! Primeiro vídeo que a gente gravou lá! Foi lá que você que me iludiu falando que ia fazer um projeto, você lembra? Corta! A gente fala do meu cara jovem, você tem essa consciência, né? É, é diferencial! É, é um diferencial! Aí você fala que o cara tá com o físico que ele tem, onde ele tá... Olha a diferença dos movimentos sólidos! É... Vem o físico sólido! Mais dois... Mais outra... Abaixo pra frente! Não dá pra trazer pra você! Sai fora da máquina! Sai fora da máquina! Isso! É... Sai fora da máquina! Fica longe! Aí! Fica longe! Pra cima mais... Fica a mão aí! Vai direto! Aí aqui! Aqui! Vem a dona! Vambora! Vambora! Controla! Vem a lua! Vai ser forte, caralho! Vambora! Bora dona! Tá fácil! Vai ser forte! Prita! Uma em cima! Duas! Um... Eita! Chegou umas paradinhas isso! Fruta! Esse aqui ó! Fruta! 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 Prita! Isso aqui é um presente pra vocês! Ó... Eu tenho medo de tocar o Rafa! Esse aqui é um presente! Não tem medo de tocar o Rafa! Não tem medo de tocar o Rafa! Tem medo de tocar o Rafa! O segredo é esse aqui, toma Donário. Isso aqui é para a sua preparação? É. O Arnold? Espera aí, mas isso vai para o mercado. Por enquanto, não. Só os caras tem. Estamos testando aqui. Ah, só usar as cobaias. Cobaia, cobaia de África aqui, ó. Vou mandar as instruções de como tomar depois. Meu WhatsApp de vocês. Cobaias mesmo? Vamos ser cobaia? É. Para isso que você está aqui. Super. Ó, o bagulho é? Ó, mas para tomar, tem que treinar? Ah, daqui. Tá na razão, né? Vamos para cá, vamos para cá, Rinho. Vamos para cá. Esmaga. Esmaga. Esmaga, esmaga, esmaga. Esmaga, esmaga, esmaga. Quatro. Cinco, seis. Embaixo. Uma passa. Um. Dico alto! Um,лей ou não perdo forma? Um. Isso, sem acelerar. Nove. Boa. Vamos? Mais dois, mais dois. Outra, outra. Fala! Fala! Vamos lá embaixo Vamos lá embaixo Goa velho Bora Mais dores Lá em cima Mais quatro Mais Lá embaixo Uma remada curvada A gente vai fazer no smith O Rafa prefere fazer no smith Porque ele tem um desconforto na lombar Então vamos trabalhar aqui agora Fizemos duas puxadas e agora a gente começa com as remadas Terceiro exercício Remada curvada no smith Ele tem um encurtamento na cadeia posterior inteira Você não vai conseguir fazer uma remada curvada com as costas diretas Isso, aqui ó Pra porra nenhuma de liberação Mas também O Rafa não faz Nunca se cuidou Tipo assim, você vai fazer um trabalho de mobilidade com ele É diferente fazer nele Porque ele é muito, muito encurtado Cinco meses é melhor Eu tenho muita força Três meses Só costura É uma costura Muito travada Aqui faz o movimento, usa o peito A gola Ah, machinho, machinho Esse canal é só bullying Viu essa? Você ainda me chamou da gola É, diz ele que é de Cabo Verde, Portugal Eu vi a carta dele de carro Tava Angola Ah, angolano É Eu vou pagar o Deus já Calma Nós estamos brigados Nós estamos brigados Nós estamos de mal Não vai ser brandão Donairi não Sou eu e ele Eu quero, eu quero Aquele é forte de terra e vai ser terra Agora Agora ficou bom Gente, mas foi bom Agora quero ver acontecer Já que é assim Já vamos valendo o Pix Jogando o Pix Pix? Valendo o Pix Pode, pode Ó Se tiver 200 comentários aí Pode colocar a grana A grana que vocês quiserem A gente vai colocar a grana Pra essa aposta Ah Isso que eu gosto 100% de comentário Tá bravo de verdade Vai tomar o pau dele Pera, vai tomar o pau dele Pegar o jeito Ó Você não pode brincar com essas coisas não Você fica pra lá Você vai apostar? É no terra? Eu não sei quem tá no meu time É no terra? Eu vou apostar no Hood Eu vou pra Vegas Eu vou pra Vegas Você vai apostar aqui então no Hood? Não Vamos ver o que é o dia da porta Ah, ligeiro É, só me diz Só que é a porta Não te leve por nada Não te leve por nada Bora Isso Boa Bora Faz com o seu outro peso Faz com o seu outro peso Isso, cara Bora Bora, bora, bora Bora Easy, mano Isso Bora Cara Ó Só só colocar o detalhe Vou colocar o detalhe Ó Isso aí Isso aí Rodona Toda a diferença Quando você estufa o peito aqui Você consegue criar mais amplitude no cotovelo Quando você fez isso Automaticamente Você consegue puxar o cotovelo mais pra trás Com o peito, ó Tá vendo? Cochas, peito pra frente O que vai fazer peito, paixas pra trás Sabe o que é por causa desse ângulo também aqui? Vamos Não, o ângulo tá certo Pra mim esse pezinho que você fez Cofa Certo Ele tá zoando Deixa eu tirar a boca A sensação que tá aqui, mano Meu Deus Vamos pro livre Porque Aqui no Smith Tá precisando lubrificar um pouco Essa parte E aí na hora Do final do movimento do Rafa Acaba travando Então a gente vai jogar pro livre mesmo Mas é o mesmo exercício Remara curvada Vamos Quatro 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 Cinco Seis Vamos lá em cima Sete Oito Vamos de outro Um Boa Boa Quatro Bora Bora Seis Bora Dois Bora Tá bom Bona Ele não adianta Ele não fica igual eu Ele precisa Mas é isso Ele precisa do espaçamento Então ele não vai ficar aqui Na hora que você vai agachar Que você faz essa hiper extensão Você sente mais ainda, né? É a mesma coisa que eu O meu contrário Eu consigo Quando você curva É Eu consigo Eu só uso o cinto Depois da carga estar muito alta Eu não consigo usar cinto Pra treino de costas Você também não? Tem costas Tem pernas Engachamento, por exemplo Não atrapalha Eu tenho que usar cinto A partir do x peso Assim É Mas se tiver Mas o certo é Utilizar o cinto Depois do x peso Porque se o peso Tá leve E você tá utilizando cinto Você tá inibindo O trabalho do seu abdômen O seu corpo Então você coloca o cinto O cinto é um acessório Pra você colocar Colocar no seu treino Quando necessário Não pra você ficar o treino Inteiro com ele Ali Tinho de dente Vamos lá Isso aí Isso aí Isso aí Vamos lá Isso aí Isso aí Vamos lá Vamos lá Mais dona Vamos, vamos, vamos Vai mais Vai mais Bora, bora Vamos Solta Bora Bora Vamos Vai mais Mais peso Mais peso Tem que ser Isso aí Isso aí Já faltou Faltou buraco Calma aí Tem dois lá Tá esse filho todo ainda Calma aí Calma aí Tem mais um A dieta Dá precisar seis semanas ainda Calma aí Tem dez Bora Não brinca Não brinca Vambora Não brinca Tranquilo Tranquilo Bora Tudo que a gente propõe fazer Hoje a gente o cara me entrega o estrépão Mano, eu não sei o seguinte o bagulho, velho O cara dá um nó no estrépão Parece que o estrépão do cara O cara dá um nó no estrépão O cara dá um nó no estrépão Bora Sim Know Sem medo Sem medo Não Enrolar Sem medo A paz pra você É A paz pra você Não 1 2 Vai mais Vai mais Uma, outra, outra, vamos. Vamos! Outra, e aí! Vai, e aí! Vou fazer uma rimada no banco. Com o palterre com o apoio no banco. Vamos! Mano, o cara tá papagaio no negócio aqui. Eu quero ver nós dois no terra. Quero ver nós dois. Se for pra treinar assim, nem me chama. Treino fofo assim. Eu tô, eu tô... Eu tô chamando um inferno pra ver, ó. Esse time vai ficar registrado. Três... Quatro... Cinco... Sete... Alonga! Alonga tudo. Deixa cair embaixo. E mais dois, vamos. Outra! Cento e... Cento e... Cento e doze e meio. A gente fazia no flex por cento e dez. Aham. O flex fazia com cento e dez, né? Tá falando. O cara tá me tirando, ó, Gui. Tá me deixando na barata. Tá me tirando, ó. Cacaruga aí. É mesmo. Bora! Boa, fácil! Eita porra! Fácil! Quatro... Uma... Seis. Puxa mais. Vamos. Proveço o antecedente. Proveço o antecedente. Tem dois, tem dois. Mais um. Vamos. Vai cima. Dez. Vai. Outra. Passo. Quase não parecia fácil. Quase não. Estou assistindo. Estou assistindo aqui e parecia que estava fácil. Mano, tem que ter uma facilidade. Estou assistindo. Você engana a sua mente. Quando você pega, já entra no aparelho, vê o peso. Você, tipo, enruja a cara assim. Você já vem na cabeça, mano, tá pesado. Quando você pega e entra, tipo... Mano, tá leve, a cabeça ligada aqui, ó. Quanto mais frio você ficar, velho, melhor. É, cara. A bagulha é muito nova. Cabeça... Cabeça controlada. O Rafa, quando a gente começou a treinar assim que ele agachava... A gente nem sabia o que era agachar com 220 quilos, mas a gente agachava em dois supinos, né? E eu lembro sempre no semblante dele, entendeu? Tipo assim, parecia que ele estava em outro mundo, assim, tranquilo. Não demonstrando fraqueza, tá ligado? Então acho que isso aponta muito, assim, no mindset. Na cabeça, na hora que você vai encarar o exercício. Bora, dona! Bora, 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 bora! Bora, dona! Vamos! Um, boa! Dois, acima de amplitude. Bora! Três, e soa! Vamos! Quatro, a gente cai lá embaixo. Vamos! Cinco, aproveita essa amplitude, porra! Seis, vai mais, dona! Sete, mais três. Bora! E soa! Vamos! Vai mais! Cabe três aí! Cabe três! Bora, bora! Mais dois, caralho! Se o outro, vamos, dona! Ei! Boa! 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 . Boa! Boa! Boa, tio! Tio, vamos! Beleza aqui, bora! Vamos! Seis, três, vamos! Quatro pra você, por quatro, três! Vamos! Outro! Vamos! Vai Tio, vamos! 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 Cabe três! Vamos! Vamos! Bora! E aí, finalizou? Estou muito feliz ao treino fofo. Rafa Brandão, Donari e Capial. O Woodboy vai... Já lancei o desafio pro Capial. Logo, logo vocês vão ver esse treinão. Aí sim, vai ser treino sério. Tô brincando. Treinão. Rafa se preparando pro Olympia. Tá indo pra Las Vegas agora. Tá pra partida. Donari aqui, atrás do Procard. Treinou pesadão com o Rafa. E o Capial vai ser o melhor treinador aqui no Brasil. Pode apostar isso. Que moral, hein? Pô! Primeiro ele bate, depois ele vem... Mas assim, foi muito bom o treino. Rafa e o Donari, assim, são uma das pessoas mais fortes que eu já vim treinar. E hoje a gente fez um treino bem efetivo. Fizemos duas puxadas, duas remadas. E aí, você gostou do treino, Dona? Como foi? Bom ser quando a gente tá juntos. Sempre puxando. Treino, né? Os treinos do Rafa e do Donari é sempre aquela. Nunca é devagar, sabe? De boa em uma vai desafiando o outro, vai puxando o outro. E os dois sempre... Muito bom ter essa interação dos dois juntos. Agradecer a galera. Se inscreva no canal. Deixa o seu like. E... Partiu Las Vegas, tio? Partiu. Último treino aqui no Brasil. Obrigado aí, vocês pelo treino. Vamos pra Las Vegas. Voltamos aqui em abril pro Arnold Classic. Se Deus quiser trazer esse título. Deixar essa porra desse título aqui no Brasil. Agora não sai. É isso. Bom estar aqui com você treinando. Tô só fazendo a vez do flex aqui, ó. Bom, bom demais. Tá louco. Top. Obrigado, irmão. E você, para de fugir, tá? Eu tô na razão. Tô na razão. Mas galera, na moral, deem força pra todos esses atletas. Estamos na batalha. Ao fim e ao cabo, estamos aqui pro mesmo objetivo, que é sumar e todo mundo voar. 2022 é nosso. Bora!